Bem-vindos à Cozinha do Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fami e hoje a gente vai fazer uma comida caseirinha. Arroz, feijão, batata doce e pimentão refogado. Se você quiser aprender como é que se faz, é só continuar assistindo esse vídeo. E aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum dos brancos. Vamos? Gente, então, hoje é sábado e no sábado a gente adora comer uma comidinha bem caseirinha. Então, o que eu vou fazer hoje é um arroz branco, um feijão, uma batata doce assada e um pimentão refogado. A gente vai compensar justamente com um feijão que é o que demora mais tempo. Eu não deixei ele de molho. Seria ideal ele ter ficado pelo menos 12 horas de molho para a gente se livrar um pouquinho dos anti-nutrientes. E também para facilitar a digestão dessas leguminosas, tá? Mas eu não coloquei de molho. Então, o que eu faço é, eu uso uma panela elétrica de um pimentão e eu vou colocar 3 xícaras de um pimentão. Na panela elétrica, eu coloco o dobro dessa quantidade de água, ou seja, 6 xícaras. Se você for usar uma panela de um pimentão normal, ela costuma liberar mais vapor e você vai precisar de mais água. Então, você sempre faz a conta colocando o trigo de água. Então, nesse caso, se fosse 3 xícaras, você vai colocar 9 xícaras de água. Eu também gosto de já temperar com um pouquinho de sal e louro em pó. Depois a gente vai corrigir o tempero, mas pelo menos ele já cozinha com um gostinho. Então, eu coloco uma colher de chá de sal e louro em pó assim a olho um pouquinho. Agora, com relação ao tempo de cozimento, nessa minha panela que é elétrica, eu deixo uma hora e meia, tá? Eu sei que parece muito, mas aí o feijão fica bem massinho, tem aquele caldo bem grossinho. Foi o tempo que eu encontrei, que é ideal pra essa panela. Na panela de pressão normal com o duchinho, eu costumava deixar 50 minutos, uma hora no máximo. Então, vai depender aí da sua panela também. Faz esse teste, deixando pelo menos 50 minutos, até você abre se precisar se deixar mais um pouco. Então, gente, o que eu fiz? Eu lavei já a batata doce, esfregando bastante a casca com uma escovinha. Inclusive, eu tenho aqui no canal um vídeo de usar 10 utensílios essenciais. Você pode clicar aqui nesse card, se eu quiser assistir, porque eu recomendo esse tipo de escovinha pra lavar vegetais. Eu já lavei as batatas doces. O que eu vou fazer agora é cortar e colocar na assadeira. Aqui na assadeira, a gente vai untar um pouco o azeite. Também tem esse utensíliozinho no vídeo dos 10 utensílios. Então, se eu fosse você, eu clicava pra ver. E aí, a gente coloca na batata doce. E agora, eu vou fazer isso com o resto. Colocar um pouquinho de azeite em cima, sal. E ela aqui. Deixar com a papelão. E agora, vai no forno, uns 200 graus por 40 minutos. Ou até a batata ficar bem gostosa. Eu vou ensinar pra vocês o segredo do arroz prego bem soltinho. A gente usa uma medida de arroz prego, duas medidas de água. Vai refogar o arroz. Eu vou colocar um pouquinho de alho na hora de refogar. E deixar a água também ferver. E aí, você junta a água quando já estiver fervendo. E quando o ponto do ovo estiver, assim, soltando um pouquinho da colher. A gente também acrescenta uma colher de chá de sal pra cada xícara de arroz. Mexer o sal. E agora, a gente abaixa o fogo e deixa a panela tampada. Então, agora, pra o pimentão refogado, eu vou cortar as cebolas. Bem grosseiro mesmo, tá? Não precisa cortar pequenininho, não. E aí, a gente vai picar também o pimentão amarelo e vermelho. E aí, a gente vai picar também o pimentão amarelo e vermelho. Então, a gente vai recuperar com sal e pápica picante. A gente coloca só quando o pimentão está nesse ponto, que já está quase cozido e tem formado a sapinha aqui debaixo. Porque se colocar muito amarelo, você vai soltar muito ele com ainda do pimentão, tá? Então, tipo, é isso. Eu vou colocar uma colher de chá de sal. Um pouquinho de pápica, assim, na olho. Depois a gente prova e vai ser calor. O melhor jeito de cozinhar é que está ajudando os seus sentidos. O pimentão ficou bem maciozinho, com calo bem grosinho, tá? Agora a gente experimenta para ver o tempero e se precisar, tempera um pouco mais. Mais sal. Mais louro. Eu gosto de colocar com bastante louro em pó. Mas eu também não coloco mais nada. Mas não coloco cebola, não coloco alho. Você, se gostar, pode colocar. Refoga um pouquinho a cebola, o alho ou até o alho corófilo. Uma delícia. E aí E aí E aí E aí, gostou do resenho? Então deixa aqui um joinha nesse vídeo Pra me ajudar na divulgação do canal E vamos conversar aqui nos comentários Que eu respondo todos Estou adorando conversar com vocês por mal Também não esquece de se inscrever no canal Pra terem um dos próximos vídeos E seguir a gente em todas as redes sociais Obrigada por ter assistido até aqui Beijão e até mais!